que extrai o óleo e faz o farelo em um mesmo processo, essa aqui é a menor do mundo. Então a partir dessa daqui nós temos máquinas maiores que a gente pode atender do pequeno ao grande produtor, das pequenas às grandes indústrias. Então a Zamp tem essa gama de produtos para oferecer para o agricultor. Legenda por Sônia Ruberti